Ele foi embora, Emilio Rezengue, Emilio Rezengue no Oba Oba! É solo do Silmar, voltou pra trás do Alassar, ele entrou, partiu, voltou na mão, pulou picado, vai embora! É, ele desceu do Toro do Silmar e ele pode ganhar o rodeio. Tô entrou ali, lambendo, passando a barbela no barro e o goiadeiro em cima, esforiando, montando, detonando, vamos ver a nota! 85,5, acabou de ganhar!